Quando Deus havia pago o preço, Ele próprio, e tornou-se um de nós. E manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós nos familiarizarmos com Ele. O próprio Seatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia da expiação. Mas, ai, das tradições dos pais da igreja daquele dia, que tinham, pelas suas tradições, que tinham vencido, pelado do povo, o verdadeiro propiciatório. Se houvessem conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida, e foi. E se a Escritura lhe tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. Como Moisés disse aqui, que até hoje estão velados. Ainda está sobre o coração deles, eles não veem, mas Ele era Deus. O sofrimento e a expiação, Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. Como cantamos o hino, ele o plenamente visível, aí está Ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Veja, Ele veio como o propiciatório, claramente dependurado à vista da congregação. Mas eles, estando sob a opinião popular. Agora, homens e mulheres e adjuntos desta convenção. Quero dizer isso sem fazer acepção de pessoas. Mas em vista de hoje, em vista daquilo que estamos aqui hoje, tenho receio que as tradições dos pais, dos pais da igreja, têm escondido isto de muitas pessoas. Desde que o Espírito Santo veio nestes últimos dias, como foi profetizado, e o véu se rasgou, Muitas pessoas procuraram se agarrar às suas tradições dos pais. E é por isso que não conseguem ver este extremo gozo e paz, e as coisas que a igreja tem hoje. No entanto, está plenamente visível àqueles que creem. Ele escondeu a palavra, a palavra prometida para este dia. Agora, as tradições formaram um véu. Dizem que os dias de milagres passaram. Um homem falou comigo, um cavaleiro vindo de cultura, em Tucson, Arizona, onde moro. Eu tinha tido uma reunião no Ramada Hotel. E tínhamos falado na Convenção dos Homens de Negócios, onde o Senhor Jesus tinha se feito presente e tinha feito grandes coisas. E este cavaleiro cristão me procurou e disse, um ministro da igreja, homem fim. E ele disse, irmão Branham, o Senhor está procurando projetar uma era apostólica para o povo. Ele disse, irmão Branham, o Senhor está procurando projetar uma era apostólica para o povo. Ele disse, Boa noite com Jesus. Vamos se pôr em pé e vamos orar a Deus. Santo Deus e glorioso Pai, que está no céu, em todo lugar que invocar o teu nome, o Senhor diz a tua palavra que o Senhor está no meio. E nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor é presente em todo lugar que estão os teus filhos reunidos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para te adorar. E que nós possamos, ó Deus, toda a nossa alma e nosso coração, te servir em espírito e em verdade. Porque o Senhor é Deus em espírito e em verdade está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Pai Santo, abençoa, Senhor Deus, cada coração que aqui tem chegado. E nós possamos sair daqui licerçado, sair daqui fortalecido com aquilo que o Senhor vai nos dar para nós. Abençoa, ó Deus. Abençoa o dirigente cântico. Abençoa, Senhor Deus, o pregador. Abençoa a abertura desse culto, Senhor. Que não sejamos nós que faremos as coisas, mas sim, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E na verdade, Senhor, nós aqui estamos. Que é a tua palavra. Ó Deus, nós entregamos tudo em tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te suplicamos. Amém, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Quero fazer leitura, abertura deste culto no Salmo 146 até verso 6. Deus nos abençoe. Amém. Louvai ao Senhor em minha alma. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Amém, irmãos? Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Graças a Deus. Amém. 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 O que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há nele. É o que guarda a verdade para sempre. Amém. Deus abençoe. Irmãos, pode sentar. Amém. 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 Deus. Ele queria que eu estivesse aqui. E. nem estava pensando que eu ia fazer essa abertura hoje e eu acharia que eu não ia nem dar conta mas graças a Deus foi feito de acordo com a vontade de Deus não é a nossa vontade mas é a vontade de Deus, irmãos os irmãos estão aqui porque é a vontade de Deus que você esteja aqui e a sua vontade de estar aqui é de Deus e é a vontade de Deus também por isso nós vamos sair daqui felizes eu cheguei aqui e pedi oração para o Roberto faz um pedido de oração aí para mim então os irmãos quando orar, lembra de mim eu fui na farmácia, tomei uma digestão e passou uns medicamentos para mim e eu tomei a gestão melhorei bem, cheguei em casa animado animado com vontade de vir para a igreja e preparei lá e vim graças a Deus estou aqui é pela perfeita vontade de Deus que Deus abençoe e lembre-te filho de Deus cansado já 83 anos já está cansado é irmão Diadete já estamos cansado mas para Deus não tem que medir canseira não a vez o nosso corpo está meio ai né faz a nossa alma vai vai servir a Deus estamos aqui e nós estamos aqui louvando o nome do Senhor vamos cantar com o Roberto em nome de Jesus uma boa noite com Jesus a todos nossos irmãos graças a Deus estamos em mais um culto de oração uma Clarice conseguiu estar aqui hoje uma Clarice Deus abençoe a senhora nós vamos sair daqui mais uma vez abençoada Gabriel Gabriel né Gabriel também nos visitando nesta noite Deus abençoe nós vamos começar cantando aqui o número 180 180 depois nós vamos ouvir um destaque aí com o irmão Jonatas as riquezas mundanas nada valem pra mim quero ir para um reino onde a vida há sem fim em um livro da vida que é escrito por ti diz-me ó bom mestre está o meu nome ali foi escrito foi escrito por ti o meu nome no céu em um livro da vida foi escrito por ti meus pecados são muitos como areia no mar mas Jesus me revela caridade sem par veio para salvar-me o seu sangue e as delícias e as delícias eternas ele me prometeu foi escrito por ti o meu nome no céu em um livro da vida foi escrito por ti oh cidade oh cidade festiva refugente de luz a moradas dos santos é fiéis de Jesus pois em ti só penetra o que crê no Senhor cuja o nome já esteja com o seu Redentor foi escrito por ti o meu nome no céu em um livro da vida foi escrito por ti amém graças a Deus nós vamos aí onde está aqui com o irmão Jônatas depois nós vamos ouvir um louvor com o irmão Ezequiel na cruz morrendo meu Redentor boa noite irmãos no nome Senhor Jesus Cristo é uma honra poder estar aqui adorando a nosso Deus amém irmãos o destaque que eu vou dar aqui vai ser da mensagem a voz do sinal é a frase destaque que o profeta dá nessa mensagem né fica no final na mensagem é uma frase que fala o seguinte se você pode crer no sinal então crer na voz que segue o sinal profeta começa falando o seguinte recorde a bíblia diz em um tal tempo assim como foi nos dias de Elias em um tal dia assim como foi nos dias de João que Malaquias 4 retornará a terra novamente enviarei Elias agora não misture isso com agora não misture isso agora com Malaquias 3 enviarei meu mensageiro ante minha face aquele foi Elias também mas em Malaquias 4 ele disse logo antes que o grande e terrível dia do Senhor venha quando a terra inteira arderá como um forno e os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios esse é o milênio enviarei Elias o profeta e que fará ele ele restaurará a fé dos filhos de volta aos pais apostólicos de volta a palavra ele terá que ser um profeta eu o enviarei ele será completamente identificado sua natureza será a mesma que a de Elias exatamente sua mensagem será exatamente naquela linha ele irá condenar despedaçar nenhum companheirismo nenhuma cooperação nem nada mas ele terá o assim diz o Senhor agora recorde tem havido todos os tipos de grupos se levantando e dizendo este é o manto de Elias e esta é a doutrina de Elias o grupo inteiro uma organização apresenta-se como o grupo de Elias ou o manto de Elias isto não é a escritura Deus nunca tratou como um grupo desse jeito quando quando Elias entrou em cena e João Batista ambos condenaram os grupos e a organização eles nunca eles nunca trataram eles os condena da maneira como eles o fizeram Elias e João ambos não um grupo ou denominação mas ambos em seu tempo respectivo condenaram os grupos e as organizações e depois o sinal do tempo do fim certamente acompanhará a voz do tempo do fim Elias está previsto entrar em cena um homem ungido com aquele espírito um homem das florestas e assim por diante e amante disto e entra em cena para vindicar agora observe o que a escritura diz agora então você não será enganado veja o sinal do tempo do fim e a voz do tempo do fim Deus nunca tratou com um grupo em nenhum lugar na escritura ele trata com um indivíduo porque cada homem é diferente do outro cada homem nossos polegares são diferentes nosso nariz é diferente nossas ações são diferentes ele apanha um homem ele pode colocá-lo perfeitamente em harmonia até que ele pode se tornar aquela palavra agora essa natureza da vinda será a mesma não será um grupo será um homem Deus nunca tratou de nenhuma outra maneira a não ser com um homem agora Elias não era um grupo João Batista não era um grupo eles eram um indivíduo Deus Malaquias 4 não diz eu enviarei um grupo ele diz eu enviarei Elias a palavra não pode ser mudada amém agora observe o sinal do tempo do fim e a voz virão na ordem da escritura como foi prometido queremos saber o que será o sinal do fim Jesus nos disse em Mateus capítulo 24 e capítulo 25 disse-nos também em Apocalipse desde o capítulo 6 perdão desde o capítulo 1 até o capítulo 10 então ele vem no capítulo 19 o milênio se estabelece na sua vinda cavalgando o cavalo branco isto virá o sinal do tempo do fim agora ouça terminando isto virá exatamente da maneira como a escritura diz agora note a voz do sinal agora Jesus em Lucas capítulo 17 versículo 30 prometeu o sinal do tempo do fim o último sinal foi Deus manifestado em um corpo humano o qual podia discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara na tenda atrás dela o que disse ele o que disse ele que isso seria isso seria conhecido dos dias os últimos dias quando o filho do homem será revelado ser revelado quando o filho do homem é revelado esse será o sinal através do qual ele será revelado que Deus abençoe a cada um dos irmãos graças a Deus Deus te abençoe irmão Jonatas com a sua participação nós vamos aí a um hino um louvor para o irmão Ezequiel na cruz morrendo meu redentor depois aí vamos trabalhar os trabalhos com os diáconos na cruz morrendo meu redentor minhas maldades todas levou se o recebes tens seu amor pois teus pecados Jesus perdoou quando Deus o sangue vir que Jesus já perdeu passará sem ter ferido no Egito assim sucedeu Deus quer salvar ao mil mal feitor e promete sempre fará nele confia ó pecador e pela fé vida nova terás mas quando Deus o sangue em mim que Jesus já perdeu passará sem ter ferido no Egito no Egito assim sucedeu que suceder o é Deve ser vinda a tua luz, pelo juízo tu vais tentar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados desejas. Não te detenhas, venha Jesus, que te abençoe, passará sem te ferir no Egito. Assim sucedeu, que maravilha, que grande amor. Se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador. E gozo eterno no céu, tu irás. Quando Deus, o sangue vir, que Jesus te abençoe, passará sem te ferir. No Egito, assim sucedeu. Graças a Deus, Deus te abençoe, Mãe Ezequiel, com seu louvor. Nós vamos aí ao momento com os diáconos. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. aqui dois pedidos de oração, o irmão Hermelindo pede oração por sua saúde e o irmão Samuel também, filho do irmão Robert, estava chorando agora à noite com dor na garganta, provavelmente que levaram ele lá no pai para fazer uma consulta, nós vamos lembrar destes irmãos em oração, a escritura desta noite encontra-se Salmo capítulo 40, começando com o verso primeiro e o verso 2, Salmo capítulo 40, verso primeiro e dois, é a escritura que o irmão Serginho vai ler para a sua meditação desta noite, nós vamos colocar em pé ao som do somente crer, somente crer, tudo é possível Música Eterno Pai Celestial, estamos aqui Senhor na sua casa mais uma vez ó Pai, estamos agradecidos Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu E agora ó Pai, estamos aqui na sua casa Pai, para receber a porção da sua palavra Senhor Abençoa cada coração que está aqui, com a porta aberta para receber a mensagem do Senhor Abençoa cada um Senhor, começando de mim ó Pai, ó Senhor Nós te pedimos ó Pai, que o Senhor nos abençoa ó Pai, nos ajuda neste momento Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim E ouviu o meu cramor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, de um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos Senhor Deus, abençoa ó Pai, a leitura da sua palavra Pai, amém Poderia sentar irmãos Uma boa noite com Jesus, a todos irmãos Estamos felizes de estar aqui mais uma vez Nessa oportunidade, eu quero continuar, vamos continuar na mesma mensagem A tempestade que se aproxima do culto 25 de 1 de 2022 Nós ouvimos, naquele dia, que nossa casa tem que estar firmada na rocha e não na areia E também ouvimos que um cristão estava avisando os seus vizinhos que havia uma tempestade vindo Em vez de escutarem, em vez de escutarem eles, preferiram perderem tudo pela enchente e a tempestade Não ouviu o aviso da tempestade para eles Deus está avisando para os dias de hoje Está vindo uma grande tempestade Fique firme na rocha Fique firme onde estamos Não saia disto Fique firmado onde estamos O marido colocou em risco toda a sua família Ele morreu por não ouvir o aviso Sua esposa e seus filhos tentaram correr da enchente Mas não ouviu o aviso E seguiu seu próprio conhecimento E seu próprio conhecimento foi a morte Muitos hoje em dia estão seguindo seu próprio conhecimento E vai se dar mal Estão falando que está com a palavra Mas está se distanciando do que é verdadeiro Essa esposa foi na opinião do seu marido e morreu Deixa eu abrir uma observação aqui O profeta quis dizer que ela não quis obedecer ao seu marido na parte espiritual Não na parte material Na parte espiritual Ela ouviu o recado sobre a tempestade E até quis salvar Mas ficou no que disse o marido E morreu picado por cobras Ela e suas crianças Ela ouviu o alerta E tinha a chance E tinha a chance De sobreviver Mas ela preferiu ficar com a palavra de homens É onde muitos erram Ficar com a palavra de homens Nós estamos sendo avisados da tempestade Que está se aproximando E a nossa casa Onde está edificada Está na rocha Em Deus Ou está na areia Em homens Se tiver em Deus Se tiver em Deus Pode ter A certeza Pode ter a certeza Que sua casa vai suportar Essa tempestade Se tiver em homens Vai cair junto com eles Quando uma pessoa Não está vendo O recado de Deus Ela sobe Demais em seu próprio entendimento Ela sobe demais Em seu conhecimento E quando cai em si O tombo é alto E pode custar a vida Pode custar a sua vida Mas temos a graça de Deus Sobre nós E sabemos a altura correta Que uma águia voa Sem ter problemas de cair Não vai cair, irmãos Porque nesse voo de águia Deus está conosco Ele é o Todo-Poderoso E Ele está junto com você, irmã Está junto com você, irmão Esse Deus não nos desampara Ele está sempre firme Juntamente conosco Você talvez se porra rir do mensageiro E talvez poderá Até mesmo matá-lo Porém não pode matar a sua mensagem Não pode Irmão Brana dizendo No parágrafo 33 da mensagem A tempestade que se aproxima Porém não pode matar a mensagem Estão tentando apagar um mensageiro Mas não vai conseguir Talvez pode matar Apagar o mensageiro Mas não vai matar a mensagem Não vai conseguir apagar essa mensagem Não vai Nós temos uma mensagem viva em nossos corações E não pode ser apagada Não pode Não pode se apagar O que Deus colocou para nós Desde diante da fundação do mundo Não pode Segundo Coríntios capítulo 4 versículo 7 Temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós Temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós O que estão fazendo com o mensageiro Vai ter suas consequências Porque ele não Porque ele não De nós ele veio Ele veio de Deus Pode fazer o que quiser Sabe como isso seguirá? Isso seguirá como se nada houvesse acontecido A mensagem de Deus é eterna Suas palavras jamais falharão Aleluias Suas palavras não falarão Mas é de Deus Sim É de Deus Ela falará Ela falará Até aquele grande dia Porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje E eternamente Estamos sendo avisados Que a tempestade está se aproximando E Deus enviou um mensageiro para nos avisar Estamos de prontidão Porque já sabemos Porque já sabemos Que muitas tempestades vai vir Muitas tempestades já se passaram Então estamos firme Edificado Na rocha E a rocha E a rocha é a palavra de Deus São Mateus capítulo 7 Verso 24 Todo aquele Pois que escuta Essas minhas palavras E as pratica Assim Assemelhá-lhe-o Ei Ao homem prudente Que edificou a sua casa A rocha O nosso empenho Para fortalecer nossa família E edificar nossa casa No Senhor Jesus Cristo Precisamos trabalhar isso em nossa vida Em fortalecer a nossa casa A nossa família na rocha Precisamos trabalhar isso em nossa vida Satanás está trazendo um temporal espiritualmente Para confundir os cristãos Nos dias de hoje Ele está astuto Ele é sábio Está fazendo de tudo Para apagar um mensageiro Mas não vai conseguir enganar Um eleito Desde a fundação do mundo Esse ele não vai enganar Pode engalar lá fora Mas um eleito Desde a fundação do mundo Não vai enganar Saulo de Tarso conseguiu Que apredejassem a Estevão Porém através de toda a sua vida Até quando ele se entregou A Cristo Desde então Não pode apartar-se Daquela mensagem Ah como isso é bom Satanás pode te apredejar uma vez Mas sua vida está entregue a Cristo A parte A parte de mim Satanás Aqui não tem espaço para ti Aqui não tem espaço para ti Aqui há uma só morada Essa morada é o Senhor Jesus Cristo Amém Eu vejo Eu vejo o céu aberto E Jesus A destra de Deus Ali mesmo algo se apoderou dele Não foi o mensageiro Mas a mensagem que trazia Não é o mensageiro Que estamos apegados É na mensagem de Deus Através desse mensageiro Quando a tempestade Varreu toda aquela região Levou o avicultor E toda a sua granja Jamais puderam encontrar Seu cadáver Sua esposa começou A subir Sendo que o tufão Levantava água Desde o profundo do lago Pois isso Esses lugares são tão perigosos Porque são profundo E logo os barcos se agitaram E as ondas se levantam E afundam os barcos Chega Chegam as tempestades E chupa a água E as levam para longe Para longas distâncias E a mãe Vendo que não havia mais esperança Fez subir Fez subir A seus filhos Ao teto Conseguiu subi-los ao teto Agarrando-se A chaminé da casa Logo também os animais Quiseram subir A um lugar seco Entre eles Vinha a víbora da água Eu creio que esse animal Ainda é Ainda mais perigoso Que a víbora cascavel Daqui Lá da época do Mombrana Da cidade lá Essa serpente Vinha buscando segurança E também subiram ao teto Essa mulher Por haver dado Ouvido ao seu esposo E não haver dado Atenção aos avisos Teve que golpear E pisotear Muita serpente Mas por fim Ficou atônica Olhando Indefesa Enquanto aquela serpente Malignas Picaram a seus filhos Até que todos Morreram ali Sobre o teto E a própria mãe Foi tão picada Que também morreu Assim foi como Deu Toda a história Depois que passou A tempestade Saíram a investigar Buscando o sobrevivente A encontrar Ali Sobre o teto Com seus filhos Ao lado Convém Convém Ou não convém Dar atenção Aos avisos Os avisos Vêm de Deus Dar atenção Aos avisos Cuidado Por aí Não Sai daí Olha o aviso A tempestade Se aproxima Cuidado O profeta Veio E deixou O seu aviso E se foi E a sua mensagem Ficou Ele nos alertou Ele nos alertou Da tempestade Da vida Nos ensinou A se livrar Das ciladas De Satanás Satanás Está trazendo Essa nova Tempestade Está trazendo Essa nova Tempestade E isso São víboras Venenosas Apta Para te atacar Mas nós Não vamos Correr Esse risco De ser picado Porque Deus Já mandou O mensageiro Para nos avisar E não Estamos em perigo Em cima De um telhado Sem saber Para onde ir Estamos seguros Seguros Na palavra De Deus Seguros Na rocha Eterna Qualquer Que vem A mim E ouve As minhas Palavras E as observa Eu os mostrarei A quem É semelhante E semelhante Ao homem Que edificou Uma casa E a cavou E abriu Bem fundo E pôs Os alicerces Sobre a rocha E vindo E vindo a enchente Bateu Bateu Com impacto E a corrente Daquela casa E não A pôde Abalar Porque Estava Fundada Sobre a rocha Mas o que Mas o que houve Mas o que houve E não Pratica É semelhante Ao homem Que edificou Uma casa Sobre a terra Sem alicerce Na qual Bateu Bateu Com Impeto A corrente E logo Caiu E foi Grande a ruína Daquela casa Lucas Capítulo 6 Do 47 Ao 49 Em primeiro lugar Antes de haver Um aviso Tem que haver Uma preparação Feita Para a segurança De outra forma Não há razão Para se avisar E o aviso Não é mais Do que a voz De alguém Anunciando Que ele se prepare Para um perigo Que vem Assim sendo Primeiro Tem que existir Uma preparação Tem que existir Uma preparação Logo Pode Logo Pode Sair O aviso Instigando-lhe A fazer Sua decisão Se você Quer Quer ou não Quer ou não Quer dar Atenção Ou não Se você Não deseja Ouvir Isso é com você Porém Se der Atenção Então Encontrará Segurança No Senhor Jesus Cristo Aleluias Irmãos Irmãos Nós Eu que trabalho Na parte da construção civil Encontro muitas coisas Eu sou chamado Muitas coisas erradas Em uma casa Vou lá Tem trinco Eu vou em outro lugar Tem uma janela Que está torta Vou em outro lugar Isso Aquilo Da pessoa Pergunta Infiltrações Pergunta para mim Mas por que esse tipo de coisa Por que Porque o alicerce Não foi bem feito Se é a rachadura Porque o alicerce Embaixo Não foi bem feito Quando faz o alicerce Tem que cavar Uma certa profundidade Para fazer as brocas Cravar bem Ficar firme Aquilo Para não haver rachadura Então muitas vezes Eu falo Essa rachadura É por causa disso Eu vou lá Remendo Faço o que for Mas uma hora vai abrir Começou errado Termina errado Não tem jeito A gente tenta fazer O máximo ali Para arrumar Mas Um alicerce Bem feito Um alicerce Bem seguro Não há rachadura Não há nada Nossa segurança É Cristo Não é o profeta É Cristo E o profeta Pregou o que? Pregou Jesus Cristo Então estamos Firme Na mensagem Do profeta Fique firme Com a palavra E a frase Do profeta Fique firme Fique firme Na palavra É o que estão falando E a frase É de quem? A frase É do profeta Você lê E ele fala Em suas mensagens Fique firme Com a palavra Fique firme Fique firme Com a palavra Não fique firme Com a palavra De homens Fique firme Com a palavra De Deus Fique com a palavra É a frase Do profeta Satanás Pode tentar Te confundir Mas não Vai conseguir Porque sua Casa Sua vida Está firmada Na rocha Na palavra De Deus Irmãos Está você Com sua Casa segura Edificada Na rocha Então Satanás Pode vir E não vai Te atingir Você está Seguro Na palavra Está seguro Em Cristo Nossa segurança É o Senhor Jesus Cristo Qual é a pior Coisa que pode Acontecer A uma pessoa Alguns dirão Que é morrer Outras Ficar cego Ou aleijado Outras Dirão Que ficar Pobre É pior Que morrer Mas O que diz Deus Não temais Os que matam O corpo E não pode Matar A alma Não temais Os que matam O corpo E não pode Matar A alma Temei Antes Aquele Que pode Fazer Perecer No inferno Toda a alma Como O corpo Mateus Capítulo 10 28 Pois Que aproveitará O homem Se ganhar Para o mundo O mundo Inteiro E perder A sua alma Mateus 16 26 Não escolher Não escolheu Deus Os que para O mundo São pobres Para serem Ricos Em fé Herdeiros Herdeiros Do reino Do reino Que ele Prometeu Aos Que o Amam Tiago Capítulo 2 Versículo 5 Isso é muito Bom Irmãos Não escolheu Deus Os que Não escolheu Deus Os que Para o mundo São pobres Para serem Ricos Em fé E herdeiros No reino Que ele Prometeu Aos Que o Amam Somos Herdeiros Do rei Somos Herdeiros Do senhor Jesus Cristo Ele é a Nossa Segurança A tempestade Veio E está Aí Em sua Volta Então Estende A sua Mão Se a Tempestade Veio Em sua Vida Se a Tempestade Está em seu Lar Então Estenda Sua Mão Para o Pai De sua Segurança Está nele Não Se Desespere Acalma Respira Senhor Estou eu Aqui Com minha Mão Estendida A ti Ó Pai Me ajuda Senhor Aleluia Glória a Deus O Senhor É a minha Segurança É um Pai Ele é um Pai É um Pai Não Deixa Seu Filho A deriva Ele Vai Pegar Em sua Mão E vai Te segurar Forte Tirar Você Dessa Tempestade Somente Creia Somente Creia Segura Na mão De Deus E ele Vai Te segurar Dessa Tempestade Satanás Pode Te tentar Satanás Pode Te balançar Mas você Pode Tem um Pai Que está Com a mão Extendida Para te Segurar De tirar Desse buraco Deus Tem a Mesma Tática Nós Operamos Conforme O plano De Deus Neste Aspecto Ali Nos dias Primitivo No mundo Antidiviano As pessoas Haviam Chegado A serem Tão Malvada E Pecaminosa Até ao ponto Em que Deus Já não podia Olhar E ser Justo Deus É um Deus Justo E ele Tem leis Agora Qualquer Lei Que se Possa Quebrar E que Não há Castigo Essa Já não É lei Você Não pode Quebrar As leis De Deus Sem ter Que pagar A pena Tarde ou Cedo Mas Pagará A tempestade Se aproxima Vamos acertar Nossos erros Nossas falhas Há tempo Para isso Amanhã Pode ser Tarde demais Olha o aviso Estamos sendo Avisados Não deixe Sem Consertar A tempestade Vem se Aproximando Tem uma Para Tem um Que está Te avisando Tem um Mensageiro Que te avisou Aceite Sua casa Está na areia Então Satanás Está rodeando Mas A casa Do filho De Deus Está firmado Na rocha Então ali Satanás Não pode Rodear Na rocha Lá é mais Firme E seguro Então vá Para lá Você e sua Família Vem para Cristo Cada vez Mais Mantenha Sua casa Edificada Na rocha Na palavra De Deus Quando Jesus Esteve Quando Jesus Esteve Aqui na terra Nos dias De sua carne Não chamou Ele Aqueles Que não mentiram E que não Roubariam Os quais Não cometiam Adutério Ou seja Homens Justos Pregadores Não lhe Disse Sois De vosso Pai O diabo Isso foi Porque Não cria No filho De Deus Aquele Que não Crer Já está Condenado Aquele Que ouvir A minha Palavra E crer Naquele Que me enviou Tem Vida Eterna E não Virá A condenação Mas tem Passado Da morte A vida Ali Ali Diz Aquele Que crer Você dirá Ora Isso é Muito Fácil Não Senhor Isso é Muito Profundo Porque Porque quando Você Crer Crer Quando você Crer Então Nem Nenhum Homem Pode Chamar a Jesus Cristo A não Ser Pelo Espírito Santo Quando Quando Você Tem Ao Espírito Santo Então Você Tem Crido Para A vida Eterna Você Tem Crido Para A vida Eterna E Tem A vida Eterna Aquele Que Ouve Minha Palavra E Crer Naquele Que me Enviou Tem Vida Eterna E não Virá Condenação Mas Tem Passado Da Morte Para A vida E isso Indica Uma Separação Uma Separação Do Mundo E Ficar Perto Da Palavra De Deus Fazendo Os Preparativos Amém Graças A Deus Esse É o Recado De Deus Para Nós Nessa Noite Você Crê Nisso Irmãos Você Está Edificado Na Rocha Amém Sua Casa Está Edificada Na Rocha Na Palavra De Deus Amém Vamos orar Neste Momento Irmãos Vamos orar Você Pudesse Ajoelhar Aqui Por Perto Do Púlpito Fique A Vontade Fale Com O Senhor Jesus Cristo Neste Momento Vamos Alembrar Nossas Orações Em favor Do Irmão Irmelindo Por Sua Saúde Pelo Irmãozinho Samuel Vamos orar Por Eles Neste Momento Vamos orar Também Alembrem Suas Orações Pelo Irmão Celso Irmã Soili Todos Irmãos Que estão Enfermo Que você Alembra Estende A sua Mão Em favor De cada Um Tenha Ali Também No Nosso Grupo Do WhatsApp Alguns Pedidos De Orações Não Vou Me Lembrar O Nome Mas Tem Alguns Pedidos De Oração Alembramos Neste Momento Desses Pedidos Alembramos Neste Momento De Cada Nome De Cada Um Que Precisa Ajuda Ajuda Senhor A Cada Um Neste Momento Ó Senhor A Nossa Casa Está Edificada Na rocha Ó Pai Nosso Coração Está Na Palavra Do Senhor O Senhor Sabe O Senhor Conhece O Desejo De Cada Irmão O Senhor Sabe O Que Passa Em Cada Coração Ali Em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 21 Fala Para Nós Abrir A Porta Do Nosso Coração Então A Nossa Porta Do Coração Está Aberta Para O Senhor Entrar E Habitar E Firmar Em Nossos Corações Abençoa Senhor Entra Em Nossa Vida Ó Pai Nossos Corações Está Com Todas As Portinhas Abertas Para Ti A Portinha Do Orgulho Da Inveja As Portinhas De Espírito Mal Está Tudo Aberto Senhor Entra Em Nossos Corações E Nos Corrige Ó Pai Nos Prepara Para Aquele Grande Dia Pai Estamos Em Preparação Como Seu Profeta Disse Senhor Nos Ajuda Senhor Nós Temos Certeza Que a Nossa Casa Está Edificada Na Rocha Ó Pai Nós Temos Certeza Que Estamos Edificados Na Palavra Do Senhor Jesus Cristo Ó Senhor Neste Momento Ó Pai Pedimos O Senhor Pela Saúde Do Irmão Hermelindo Senhor Derrame Ó Pai Suas Bênçãos Sobre Esse Irmão Senhor Ajude Senhor A Ele Pai Tirando Essas Dores Ó Pai Sabemos Que Ele Está Com A Idade Avançada Pai Mas É Um Vaso Firme Na Rocha Senhor É Um Homem Firme Na Palavra Ó Pai Que Está Precisando De Ti Neste Momento Ó Pai E Há Muitos Irmãos Que Está Firme Na Rocha Que Está Precisando De Ti Senhor Nos Ajude Ó Pai Neste Momento Abençoa Cada Família Aqui Representada Senhor Cada Família Que Sair Daqui Vai Levar Sua Benção Para Seu Lar Vai Abençoar Ali O Seu Lar Aquelas Pessoas Que Não Pode Ver Vir Que É O Culto Vai Ser Abençoada Porque Cada Um Aqui Vai Levar Uma Atmosfera Boa Para O Seu Lar Ó Pai Nos Abençoa Ó Pai Nos Ajuda Senhor Ó Pai Aleluias Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que Está No Seu Coração O Desejo Que Está Em Seu Coração Senhor Irmãos Entregue Ao Senhor Jesus Cristo Ó Pai Ó 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 Muito obrigado Senhor Por ter nos Concedido Esta oportunidade Como diz Irmão Ormelindo Eu não sabia Se podia Estar aqui Nesta noite Mas o Senhor Trouxe Nós aqui Porque o Senhor Tinha bênção Para nós O Senhor Tinha cura Para nós O Senhor Tinha uma Libertação Total Para os Teus Filhos E nesta Noite Senhor Através Desta Mensagem Nós Vamos Voltar Para os Nossos Lares Com as Nossas Vidas Senhor Mais Alinhada Ao Senhor Mais Protegida Senhor Com a Tua Graça E a Tua Misericórdia Senhor Nós Estamos No Momento De Agitação Neste Mundo Por Todos Os Lados É Na Política É Nas Igrejas Em Todos Os Lados Senhor Mas A Mão Do Senhor Está Estendida Sobre Teus Filhos Nesta Hora Está Nos Guardando Nos Protegendo Nos Livrando De Tudo Que Vem Senhor Pela Frente Mas Mas O Senhor Está Aqui Nesta Hora Senhor Com As Suas Mãos Estendidas Aos Teus Filhos Em Toda Face Da Terra Senhor Onde Quer Que Encontra Um Filho Do Senhor Está Sendo Protegido Com As Tuas Mãos E Nesta Noite Nós Vamos Voltar Para Os Nossos Lares Melhor Senhor Do Que Quando Nós Chegamos Aqui Nesta Noite Continue Abençoando Irmão Serginho Com A Sua Saúde Força Dando A Ele Aquilo Que Ele Precisa Para Sua Família Também Senhor Nós Entregamos Este Momento Nas Tuas Mãos Senhor Muito Obrigado Senhor Só Temos Que Agradecer Nesta Hora Irmão Geraldo Ali Senhor Precisando Também Da Ajuda Do Senhor Irmão Francisco Fernandes Também Senhor Nós Estamos Senhor Intercedendo Por cada Um Destes Irmãos Irmã Eramides Irmã Hermi Senhor Irmão Irmelindo Também Está Precisando Da Ajuda Do Senhor Irmão Samuel Senhor Dá Senhor Aquilo Que Cada Um Está Precisando Nesta Hora Nós Entregamos Este Momento Em Tuas Mãos Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Senhor Nós Vamos Cantar O 213 213 Escuta a voz do bom Jesus Segue-me Vem Segue-me Guiar-te em A eterna Luz Segue-me Vem Segue-me Por ti Eu Toda Lei Cumpri Por ti Amargo Féu Bebi Por ti A morte Já Sofri Segue-me Vem Segue-me Liberto Dos Pecados Teus Segue-me Vem Segue-me Guiar-te Em Aos Altos Céus Segue-me Vem Segue-me Oh Quantas Vezes Te Chamei E tu Quebraste A minha Lei Mas Via Dor Teu Eu Fiquei Segue-me Vem Segue-me Em 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 Podes Descansar Segue-me Vem Segue-me Vem Teus Cuidados Me Entregar Segue-me Vem Segue-me Eu Sou Teu Deus Teu Salvador Eu Te amo Muito Oh Pecador Oh Deixa Tudo Teu Temor Segue-me Vem Segue-me Sim Meu Jesus Te Seguirei Seguirei Sim Seguirei Por Ti Eu Tudo Deixarei Sim Sim Deixarei Muito Debe-me Seguirei 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 Amém Graças a Deus Estamos Estamos No melhor Lugar Que o senhor Possa trazer Os teus Filhos É em tua Casa Nós vamos Colocar em pé Deus Permitindo Próximo Sábado Nós vamos Estar ali Em Apucarana Um culto Na casa Do irmão Celso De Amã Sueli Aqueles que Podem ir É bem Ido Nós vamos Estar ali A partir Das Dezenove Horas E mais Um culto Ali na casa Do irmão Celso Da irmã Sueli Domingo A noite Nosso culto Também Serra da Borborema Trezentos e Trinta e Três no Jardim Bandeirante Irmão Axel Despede Para nós Nesta noite Deus abençoe A todos Nossos Irmãos Senhor Nosso Deus Nós somos Gratos Senhor Por estarmos Aqui na tua Casa Para louvarmos O teu nome E recebermos A tua Palavra E cremos Senhor Que estamos Satisfeitos Alegres Senhor Por estarmos Unidos Nessa fé Te pedimos Que abençoe E nos guarde Senhor Nos livra Do mal E do perigo E também Senhor No dia De amanhã Ajuda-nos E guarde-nos Para a hora Da tua Vinda Senhor No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Que a paz Do Senhor Jesus Cristo Esteja com Cada um De nós Hoje e sempre Amém Amém Mflight Amém Amém.